171 anos da nossa cidade, agora a gente vai te levar para conhecer uma Teresina diferente, pelo leito do Rio Poti. O nosso repórter Lucas Klisman fez um passeio de caiaque pelo Poti, mostrando as belezas da nossa capital, de um ângulo bem diferente, mas apaixonante. Hoje é dia de deixar a roupa social de lado, colocar uma roupa mais leve, porque a gente vai te levar para um passeio super legal e diferente. Você com certeza já conhece Teresina pelos pontos turísticos, pelas belezas da nossa cidade, pelo centro, pelos bairros mais tradicionais. Mas Teresina, de dentro do Rio Poti, você conhece? Esse é o convite que eu faço para você. Bora conhecer Teresina de um ângulo diferente? Vem com a gente! E para isso a gente vai fazer um passeio de caiaque pelas águas do Rio Poti. E quem vai levar a gente nessa aventura é o Maurício Chaves, o Maurício Adrenalina, ambientalista e guia turístico há mais de 30 anos. Mas antes, não pode faltar o equipamento de segurança e uma aula rápida de remada. Aí, parar ou dar uma remada e a outra. Então a água vai sempre se manter na pá. Agora sim, o nosso passeio pode começar. Nossa primeira parada foi em uma das nascentes do Rio Poti, dentro do perímetro urbano de Teresina, a nascente da Inminga, como foi batizada, que fica na altura do bairro Ilhotas. O olho d'água surge da mata ciliar e desce de encontro ao rio, abrindo caminho em meio ao lixo que é jogado nas margens. É talvez a mais forte que tem aqui dentro da zona urbana, né? A gente botou o nome dela de nascente da Inminga, que fica próximo ao bairro Inminga. A gente viu uma beleza dessa, uma singularidade dessa na nossa cidade, em plena zona urbana, mas que já tem lixo por perto, né? Por poucas pessoas que vêm visitar, já poluem o ambiente. O Rio Poti nasce no Ceará, na Serra da Ibiapaba, e tem uma extensão de 538 quilômetros. Mas é em Teresina que o rio ganha força e largura. Rio Acima, fomos para a nossa próxima parada. Pelo caminho, vamos contemplando a vegetação que forma a mata ciliar do Rio Poti. O que era para ser comum em outras cidades, Teresina se destaca, sendo uma das poucas onde a vegetação ainda é preservada. A mata ciliar, primeiro, o ar fica mais puro. E, em contrapartida, de encontro a isso também, vem a proteção do assoreamento, contra o assoreamento dos rios. Então, a cidade fica mais bonita, as pessoas ficam mais felizes com tudo isso, com essas coisinhas poucas que a gente observou já até agora. Seguimos o nosso passeio e começamos a avistar bancos de pedras. Estamos nos aproximando da floresta fóssil. E é em terra firme que continuou o nosso passeio. A floresta fóssil do Rio Poti abriga árvores e peixes fossilizados de milhares de anos. E até rochas encontramos por aqui, como esta que praticamente se transformou em ferro. Bem, a gente está vendo aqui um fóssil, um tronco de árvore petrificada de 250 a 280 milhões de anos. E isso diferencia a nossa, e ele está em posição de vida, em posição de crescimento, né? Está plantado aqui. E aqui ainda, nesse espaço belíssimo que é a floresta fóssil de Teresina, a gente tem aqui quase uma cachoeira. Sim, são as corredeiras da Ininga, né? Antigamente o pessoal vinha tomar banho aqui na prainha da Ininga. Hoje já não fazem mais isso porque as pedras tomaram de conta. E aqui nós observamos até os pontos de energia desse lugar. Tem muita gente que vem pra cá fazer as oferendas e tudo. E a gente percebe de verdade que aqui é um centro diferente mesmo. E passando pelo Poti, impossível não notar as construções que margeiam o rio. Os prédios que hoje compõem a paisagem urbana marcam um contraste com a Teresina de antes e a do futuro. Da simplicidade da vida dos pescadores com a agitação do trânsito intenso da cidade planejada por Conselheiro Saraiva. Da Mesopotâmia brasileira, que risone entre dois rios, se desenvolveu e cresce a cada dia. E aqui é o fundo, a ponte da Freire Serafim, que liga a região do centro à zona leste da capital, uma das pontes mais importantes de Teresina. E por falar em pontes, essas construções tão importantes, visto que a nossa cidade fica cortada por rios, também ajudam a contar a história da nossa capital. A ponte Juscelino Kubitschek foi a primeira construção sobre o rio Poti, inaugurada em 1959. Hoje já são nove pontes que ligam diversas regiões de Teresina. A ponte Tancredo Neves, a ponte Petrônio Portela, no bairro Primavera, a ponte Mariano Castelo Branco, inaugurada em 1992, substituindo o antigo pontão que ligava a região da Santa Maria ao bairro Poti Velho. A ponte Uau Ferraz, a ponte Estaiada, projetada para os 150 anos de Teresina, mas só foi entregue oito anos depois e hoje é um dos principais cartões postais de Teresina. Mais recente, foram inauguradas a ponte do Mocambinho a Leonel Brizola, em 2021, a ponte Anselmo Dias, em 2016, e a ponte do Rodoanel, em 2019. E novas pontes também estão por vir, como a ponte Empresário João Claudino, que vai ligar a Universidade Federal do Piauí ao bairro Água Mineral, na Zona Norte, e uma nova ponte que deve ser construída na região da Santa Maria ao Poti Velho. Todo o progresso e desenvolvimento de Teresina nos últimos anos também traz consequências à natureza. Esse rio tão resistente que corta a capital também precisa de ajuda. Rio abaixo, após a ponte da Freia Serafim, começam a aparecer as chamadas Bocas de Lobo. O esgoto despejado sem tratamento no rio ainda é um problema. E até bancos de areia já começam a surgir, um sinal claro do assoreamento do Poti. E por falar em natureza, também há muita vida no Poti. Percebemos a presença de vários animais que transformaram o rio em um verdadeiro santuário. Tem umas aves migratórias que tem aqui, tanto as andorinhas azuis como as gaivotas, estão aqui em Teresina hoje, vão ficar até setembro, outubro, e aí daqui partem para outro lugar. Então aqui, capivara, uma serpente que me atacou hoje de manhã, uma caninana aí, deu uma mordida na minha perna, foi uma briga feia. E no meio do nosso passeio a gente encontra uma planta que é bem característica aqui do rio Poti, que deu até o nome de um bairro. É tão característica que surgiu esse nome do bairro. Foi batizado Ininga por conta dessa planta aqui que está o nosso fundo aí atrás. Essa planta da folha mais aberta. E ela é bem diferente, e antigamente, há uns 40 anos atrás, isso aqui era repleto de Iningas, né? Então as pessoas diziam assim, vamos para as Iningas tomar banho, né? Vamos tomar um banho lá nas Iningas. O passeio pelo rio Poti nos revela as belezas de uma Teresina ainda pouco conhecida. Um refúgio deslumbrante entre prédios e as construções que hoje formam a cidade. Entre o verde exuberante que te veste, as águas do Poti cortam a capital e continuam a testemunhar o crescimento da cidade menina, que há 171 anos nos fascina. Que linda reportagem. Parabéns ao Lucas, ao cinegrafista. Quem foi o cinegrafista? As imagens são de quem? Me avisa depois, por favor, para a gente parabenizar aqui também. Então bonito ver essas matas ciliares, né? Do Poti. Foi o Breno, né? Parabéns. A edição também, né? O Niel que fez a edição. E é tão bom ver a nossa cidade, né? Se modificando, crescendo. Eu me sinto muito pertencida, né? Eu sou teresinense, nasci aqui, ali na Pissarra. Então eu amo de fato a minha cidade, amo Teresina, amo os teresinenses, amo viver nesse lugar. Que bom, e ainda tem muita coisa para a gente comemorar hoje. Exatamente, eu não sou teresinense, Nádia, mas sinto assim como fosse, né? Um teresinense, porque aqui me criei, aqui estudei, aqui constituí família, né? Meus pais moravam aqui, né? E o melhor de tudo é você ver essa cidade crescer. O Lucas mostrando aí essas imagens, vários lugares desses, quando eu era mais jovem, frequentei, passei. O Rio Poti percorri também. Banhei no Rio, enfim, tanta coisa que a gente faz e a gente vê Teresina pungente, crescendo, a gente fica feliz com isso, né? Precisa melhorar e muito, mas muito mesmo, mas a gente chega lá, né, Dona Nádia? A gente chega e vamos nos encher de orgulho, que isso também é muito bom para a gente, né? Como teresinense. A gente chega e vamos nos encher de orgulho, que isso também é muito bom para a gente, né?